Salve seres humanos, aqui quem fala é o Educoffi Boa noite pessoal, Sancercasio Fala rapaziada, beleza? O Wolf aqui Fala aí galerinha, beleza? Quem tá falando aqui é o Arwan E galera a gente tá aqui pra mais um Sky Wars com Asa Delta Faz tempo que a gente não tá Sky Wars com Asa Delta aqui E a gente tá de volta aqui com essa minissérie Galera, pra quem não sabe como que funciona São duas ilhas, dois versus dois Só que aqui que tá a diferença, né? O Sky normal a gente tem que fazer ponte pra ir pra ele do inimigo, né? Aqui não, aqui a gente tem que fazer o que? Tem que voar de Asa Delta até a ilha do inimigo É proibido fazer ponte E pra ganhar, cê já sabe, né? Tem que destruir todos os objetivos que estão na ilha do inimigo Inclusive os vídeos que estão em volta Dessa vez tem cinco, né galera? Tem cinco objetivos? Cinco E o Mobisidio, hein Dudu? Caraças E o Mobisidio, o casinho Então ó, dessa vez Tá aí o Wolfão versus o Kazi e o Arwan E galera, aqui vem a sua melhor Estão aqui em volta, viva! É mesmo, galera É, o Kazi correu O Kazi, o que que falava pra você no evento, Kazi? Meu, eu fui antes de ontem a um evento Tipo, há dois dias atrás fui a um evento E perguntaram-me nos comentários Ah, por que que já não gravas com o Edu? Lá, o Asa Delta E essas coisas todas Vocês estão chateados? Não, pessoal O tempo, nós é que dormimos em horas diferentes E outra, né? Outra coisa, né galera? Eu tô gravando, por exemplo, mais os meus minigames e tal O Kazi tá gravando aqueles bandas Então, tipo, eu tô tentando criar minhas coisas E o pessoal tá tentando criar o deles Assim, aí a gente fica meio que difícil de se encontrar Mas não brigou, galera Mas foi pra pra esses dias Como que o pessoal fala que a gente brigou Sendo que ele viu eles na... Nossa, é... Não, esquece Não entendo isso, não entendo Mas vamos pro jogo, então E que vença o melhor Que no caso sou eu, né? Fui Bom, pessoal, voltamos Eu tô aqui com o Alfão Já aí, o Alfão pega duas madeiras aí Porque a gente pode fazer espada e crafting table, entendeu? Com as madeiras Porque agora a picareta a gente não vai usar A picareta a gente não vai usar Pai, já eu tô mais rápido que você Então vamos lá, então Aí, sacanagem Você tem que ser maneirinho Vamos lá, então Pera aí, deixa eu abrir isso daqui do bloco Abre aí o bloco Abre o bloco Abre aí Caramba, já vi o gigante, só que tá no Peaceful Então eu tenho que tirar do Peaceful Senão vai coisar Pera aí Tirei do Peaceful Eita, caramba É pra tirar? Cheio de ovelha Ah, outro tanto de ovelha, mano Já tirei, já tirei do Peaceful E aonde que eu vou explorar os negócios agora? Essas ovelhas aqui Sai, oveia, sua filha da mãe Pera aí, vamos colocar mais Nossa, eu também não gosto quando essas ovelhas aparecem Nossa senhora, conta Aí, explode elas, oveia Vai, Creeper Mesa de encantamento do... Aleto Era pra explodir a oveia Mas não explodiu, olha o teu, não tem ainda É, tem bastante Mas explodiu bastante, pelo menos Nossa ilha também, olha Aí, ó, já ficou um pouquinho mais light pra gente usar Pera aí, vamos ver aqui mais Não tem nada, né? Vocês estão vendo, né? Não tem nada Vai, 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 vai Mais oveia Nossa, você tá de sacanagem, sério Eu vou te chorar, Edu Vou te chorar Toda hora essa merda, essas ovelhas Explode alguma coisa aí Aí, 30 mil Não, 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 agora não, Fon Não explodiu agora não Filho da mãe Dropo um monte de diamante Mas explodiu o diamante? Não, explodiu É Explodiu? Tó, tó, você morreu? Não, tô aqui Tó, tó, tó aqui, sei, diamante Faz disparo pra nós aí Faz disparo E se tiver XP já encanta já Mata as oveias com as ovelhas da XP Isso é bom, te... da oveia Ah Bloco de Dima Você morreu? Eu queria falar, mas o Creeper Ferrou o nosso spawn É sério? Sério Ah, pelo menos tem água ainda O bom é que te faz acesso ali pra... Pra... Tem outro Creeper, Fon Explode de novo Tem vários Creepers aqui, cara Não, morre, sai daí, sai daí Senão ele vai quebrar os objetivos Eu acho que ele quebrou alguns vidros já, parece Tá, mas... Importante que ele não quebrou tudo Uhum Eu vou ficar aqui dentro, calma Deixa eu fechar isso daqui Não, não fica aí dentro da nobre, ela quebrou aqui não Venha aqui, abre comigo Não, eu vou pegar madeira, pegar madeira Ai, caramba, que bichão chato Pra que madeira? Vou fazer espada, parça Você não pegou duas já no começo? Sim, mas eu perdi a, por causa do Creeper Ai, caramba Eu caí aqui embaixo Sai, bicho Ô, tá chato esses negócios Ô, filho da mãe Esse bicho tá chato mesmo, sério Tá chato, não tô contido não Deixa eu morrer aqui Calma Tô morrendo, tô morrendo Vamos lá Ô, não é melhor fazer uma espada pra você e uma picareta, mano? Não, picareta já tem essa, entendeu? Mas e pra quebrar o Obsidian, mano? E essa já quebra Ah, meio molhado, hein? Sim, você vai quebrar Nossa, tá lotado de bicho ali Calma, aí vamos abrir o que é o bloco, vai, vai, vai Nossa senhora, sai fora, Creeper Ô, tem ferro ali, tem ferro ali Sim, eu sei, eu sei Mas como que a gente vai pegar esse ferro daqui? Esse que é o problema Vai, vai, vai Eu sempre dou um jeitinho, né? Vou dar um jeitinho nesse também Ai, barra que eu... Ah Eu vou chorar, mano Nosso objetivo ali de baixo tá quase destruído, velho Não, o importante é não cair lá Você não pode cair, então Vai, bora Pega esse ferro lá Você vai pegar? Vou tentar Tá muito bicho, muito bicho Calma aí Bob Posso for dia? Não pode, não pode Não pode fazer nada disso Vou chorar Ué, o fã tem que burlar Você tem que burro barra, é o fã? Sai fora, Bob Sai, Bob Sai, Bob Vai, mata ele Eu mato, eu mato Sou detetizador de Bob Bob Eita, caramba O Bob tá forte Deve ser, eu tô vendo O Bob tá forte Mas ele caiu E esse zinima aí, esse zinima chato aí Olha o barulho Olha Tá, nada Olha, tem um bloco de dima Por enquanto, nada também Pera Madeira, madeira, boa Faz espada pra mais, Alphão Já tô com espada Tô com espada As duas? Sim, sim, tá aí Eu joguei a trair assim Deixa eu pegar Aí, peguei a espadona Boa Caramba, cavalão Pera do dima, pera do dima Boa, boa Pega, pega tudo, Alphão Pega tudo, pega tudo A gente precisa de maçã E eu preciso fazer o quê? Eu preciso de tentar ser ali embaixo Que eu tô vendo que a gente não vai conseguir Ai Foi quase, foi quase Boa Calma, calma Eu vou tentar É chato, sai fora Diamante, diamante, diamante Boa, Alphão Diamante, pega a capicareta Que a capicareta dá Beleza Não, tem um move O que eu faço? Picareta ou pincelar pra você? Não, não, vem aqui Faz, faz roupa Ó, tem um bloco de diamante Joguei pra você Pega o bloco aí Pega o bloco Isso, faz defesa Faz defesa Faz defesa pra você primeiro Nossa, olha quanta coisa Destruiu ali, velho Caraca Não tem o que fazer Não tá sem itens Tá Peitoral É... Nossa, tanto zumbi Fiz dois peitorais Não fazia pra você primeiro, Alphão Caramba Não, não fiz ainda Não fiz ainda Tá, não, faz um peitoral pra você Faz uma calça já também Certeza, mano Eu vou tentar cair aqui Calma aí Eu vou tentar cair aqui Vou tentar fazer um negócio bem bolado aqui Não tá ligado, calma aí Pera Pera Nossa, quebra o bisídeo Mas demora Essa picareta, hein É, então Isso que eu tô falando pra você É mó ruim Hum, não sei não, hein Eu tenho três aqui ainda Tenho três aqui ainda Tá, pera aí Pode fazer picareta? Faz, faz picareta Beleza, beleza Bora, bora Deixa eu só tirar esse negócio E aí, Edu, como a gente vai fazer? Vamos puxar? O que a gente vai fazer? Calma, eu tô pensando ainda Aí, o Enderman Bati no Enderman, sem querer Nossa, que bicho chato do caramba Olha aqui, tem bicho no nosso spawn Mano, olha o tanto de zumbi Que tem no nosso coisa, velho Ah, você tá de sacanagem Tem bicho no nosso spawn Sai Olha isso Eu vou gritar Eu tô ficando bolado? Eu vou gritar, Edu Tô ficando bolado? Calma aí Calma aí Ó, vamos fazer assim Oi Esse zumbizão tá com... Ai, meu Deus Tá tendo como, tá tendo como Eu acho que o pessoal lá tá precisando também De dificulte Empurrei, empurrei, empurrei Vai, vai, fez, fez, fez com a leta Eu fiz, fiz Eu vou tentar pegar esse coisa aqui Doce ferro aqui Tá, tirei, tirei Porque eu acho que lá tá complicado também Eu tô vendo aqui, ó Olha lá, eles não estão nem com item ainda Deixa eu pegar, deixa eu pegar, off Vai, vai, bloc, bloc Abre, bloc Como que eu tenho que fazer aí, parça? Vou pegar Ah, meu filho, vou dar um jeito aqui Vou dar um jeito Vai, vai, então A gente dá sempre jeito O Cassio tá aqui já O Cassio tá vindo atacar, Wolfman Sério? Sim, ele tá lá atacando Cadê, 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 cadê Ele tá atacando Mas aonde, cadê ele? Tá no trás, na de trás Na de trás? Sim Mentira, né? Não, não tô mentindo, não Ele tá atacando Ah, não Matei, vamos os dois Vamos, os dois, certeza? Certeza, vambora Cadê a picareta, a picareta? Tá comigo, tá comigo Daí, daí, daí Quer calça, quer calça? Dá qualquer coisa Qualquer coisa é bom Vai, vamos subir esse negócio Bora, parça Vamos subir, vamos subir Abre o block na ilha dele Que daí a gente consegue Item lá também Qualquer coisa Tá, aonde você vai? Aonde você vai? Tô sem a delta, tô sem a delta Vai indo, vai indo Vai indo você só Vai no você primeiro Ele vai ficar assustado já Sim, sim, sim O Aron tá fraco O Aron tá fraco O Aron tá fraco Eu também tô fraco Tá, tá, você tá indo, Wolfman? Sim, sim, sim Mas acho que eu Você tá indo em qual? Se você conseguir quebrar o Joby Zidia Primeiro já é um avanço pra gente, Wolfman Tá, 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 tá Calma, 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 calma Pera, deixa eu pensar aqui Deixa eu consigo fazer Tem, tem, tem O caso tá aí também? Não, o caso tá aí, eu acho O caso tá aí Aqui onde? Eu não tô vendo Eu acho que ele tá aí Calma, tô quebrando de ouro já, Edu Tô quebrando de ouro Isso, isso, quebra tudo Quebra tudo Vamos nós dois juntos Que daí a gente consegue Ter uma vantagem melhor Mas se o caso tiver na nossa ilha Ferro, daí, Edu Mas se a gente conseguir quebrar Primeiro, a gente ganha O Aron morreu por isso que ele O Aron nem me viu aqui dentro, Edu Não te viu? Nem me viu aqui dentro Tá, então eu vou despistar ele, ó Ele já me viu, eu acho Ele viu sim, Wolfman Será que ele viu? Ele tá indo em você Ó, já quebrei um totem inteiro Tá, beleza Só que ele é importante Vou quebrar Boa, Creeper Boa, o Creeper quebrou tudo aqui O negócio Ai, caramba Beleza Tô quebrando um segundo aqui, Edu Tem Creeper no nosso negócio aqui também Eita, nois Tá complicado aqui, sério Mano, acho que o caso tá lá Nosso, velho Aonde que ele tá? Em que lugar? Deixa eu tentar encontrar ele aqui Não sei, mas tô com medo, velho Já tô Já vi barulho Já ouvi barulho Vai quebrando, vai quebrando aí Tô quebrando, tô quebrando Vou quebrar o segundo, Edu Matei o caso, matei o caso Beleza Vai quebrando, vai quebrando Isso Quebra tudo que a gente consegue O caso tava aqui quebrando Nossa, o caso quebrou quase tudo Que jovem Nosso Serião Nossa, ele quebrou quase tudo O que que ele já quebrou? Morri, morri Mas que ele quebrou Lá de gente casa ele quebrou quase tudo Sério? Eu quebrei dois lá, Edu Sim, você vai ter que ficar lá defendendo Defendendo? É o único jeito Vai ter que ser assim Eu vou tacar de pianinho Vou tacar de pianinho, de mansinho E eu vou tentar abrir o bloco na ilha deles É o único jeito É o único jeito da gente tentar conseguir ganhar, entendeu? Vou abrir o lucky block sem ver o telhado dele Caraca, não tem como entrar na nossa casa, velho Porque daí se explodir, entendeu? Daí eu já consigo Calma aí, calma aí Calma aí Deixa eu só colocar aqui, ó Um lucky block pra gente pisar Eita, nois O animal pulou em cima de mim Tá, deixa eu ver aqui Ele já quebrou Caso, tá aí ou ele tá aqui? Ele tá lá, ele tá lá Mas ele tá vindo já Provavelmente Mano, caraca, falta... Ele tá vindo, ele tá vindo, ele tá vindo Falta só obsidian, acho, Edu Então fica no obsidian Que obsidian é o mais difícil Entendeu? Mano, mas não tem como ficar, Edu Tem muito creeper Eu sei, mas Se você morrer pro creeper Ele também morre Então deixa ele lá primeiro Ele explode pro creeper, entendeu? Aham, aham, entendi Nossa, tem muito creeper lá não, Edu? Defende, a obsidian é a mais importante Aham, tá, tá, tá Não tá tendo como, não tá tendo como Não tá tendo como Caramba Pera, 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 pera Eu tô ouvindo ele, eu tô ouvindo ele Mata ele Tô ouvindo ele Ele tá na obsidian Matei mais um rio, matei, 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 matei Boa, boa, isso que importa O obsidian é o mais difícil Não tem como, não tem como Entendeu? Ele ganhasse caso Tá, eu já quebrei dois dentro da casa E você tá com um aí Oh, tô tentando quebrar a obsidian dele Explode creeper, se olha, explica Boa, o creeper explodiu Quebrou o resto que tinha Beleza, beleza, beleza Ofonso, você tem que proteger Com a sua vida Com a sua vida Começa a abrir o lock block Aí não perde, entendeu? Oh, o caso tá vindo, o caso tá vindo Tenta ver ele Tá, tô vendo, tô vendo ele, tô vendo ele Ele vai por trás, eu acho Caramba Caramba, eu tô quebrando aqui Ai, filha da mãe O que? Cadê ele? Aqui ele Ai Que, 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 que Matei, 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 matei Boa, boa, Ofonso, boa Ô, Ofonso, se você ver que você tá morrendo Você não se mata também Porque ele fica com o life change, entendeu? Sim, sim, sim Tá, falta a de coisa, Edu Ele tá voltando, ele tá voltando Tá, tá, tá Tá voltando, tá voltando Ele não tá esperando não Falta qual que falta? Falta a lá de trás Aqui Qual que falta? Falta a de diamante e a de coisa Ele tá aqui dentro, ele tá aí dentro, ó Derrubei, 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 derrubei Boa, 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 fica assim, fica nessa Fica nessa, Ofonso Fica nessa que eu tô indo lá Tô, tô voltando lá, tô voltando A gente vai ganhar desse cara Ó, ele tá indo, ele tá indo sem parar Ele tá indo sem parar, ele não tá pensando em nada Falta de obsidian de coisa Calma, de diamante Calma, deixa eu dar uma voltinha aqui pra ver onde que eles estão Aqui, aqui, ó Tô quebrando Falta qual deles? Falta a de obsidian de diamante aqui Aí, né? E a nossa? Não, a nossa falta isso O Aroã fica só olhando O Aroã fica só olhando e defendendo Ah, cara, você não vai quebrar meu obsidian aqui não, né? Não, deixa ele quebrar A obsidian é o mais difícil, entendeu? Morreu, 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 morreu Se a gente conseguir defender Olha, ele tá vindo também, ele tá vindo Eu vou nele aqui, ó Eu vou nessa aqui, ó Vai, 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 vai Deixa eu quebrar a obsidian Se eu quebrar a obsidian já era Vai, 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 vai Dois Três Vai, 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 vai E? Não, quebrei a obsidian Quebrei a obsidian Falta o vidro só? Não, a obsidian já quebrei Os quipros quebram os vidros Já quebrei a obsidian Como quebrei a obsidian é o mais difícil Entendeu, Ofão? É o mais difícil quebrar Tá, beleza Matou, matou, matou Corre, corre, corre Pula, pula, pula Pula Planta no obsidian que a obsidian é o mais difícil Matei, 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 matei Boa, boa, ele não quebrou? Ele não quebrou? Não, 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 tá aqui, tá aqui Beleza, beleza Calma, calma Olha, eu tô por baixo aqui Eu tô por baixo Vou tentar pegar eles por baixo Calma aí Tem um esqueleto chato aqui, mano Calma aí Calma Nossa, a arona tá pelo menos com uma defesinha Assim, ó Isso já dá uma vantagem enorme pra eles O caso tá aqui O caso tá aqui O caso tá aqui Tá na onde? Tá lá embaixo Tá lá embaixo Tá lá embaixo Relaxa Ele tá quebrando? Tá ali embaixo Os vidros do diamante Matei Calma Fica, fica, isso Ô, Ofão, protege a obsidian Tem um esqueletão que eu chamo ele pra você Não dá, ele não toma dano pra mim Não toma? Não Pera, pera Calma aí, então Vamos manter calma A obsidian é o importante Você quer a calça pra você? Não, pode, pode, pode Não, você quer a calça Porque a calça, eu não tô conseguindo ficar vivo lá mesmo A calça pelo menos é uma defesa a mais pra você Quer a pérola do Ender, pra você? Tô, tô, a pérola do Ender eu quero Tô a calça Pega a calça aí Tô a pérola ali Pega a calça, beleza E dá as pérola pra mim E eu coloquei Encantei, encantei Vou encantar, vou encantar Ó, o caso tá vindo Ó, isso aqui é bom lugar Morreu, morreu pro Ender, morreu pro Ender Boa, boa, casião Quantos que faltam lá, Edu? Nossa, falta muito, eu acho, mano Falta muito A obsidian eu quebrei pelo menos A diamante também Qual que você quebrou lá de cima? Quebrou os dois lá dentro De dentro da casa? Aham Então só falta o de redstone O de trás, isso Vai lá, vai lá, vai lá Só falta o vidrinho, só falta vidrinhos Vai lá, vai lá, vai lá Tô indo, tô indo então Calma Você quebrou todos lá de dentro, certeza? Sim Ó, o caso tá vindo É dois lá dentro É dois lá dentro Sim, quebrei os dois Dois juntos lá, sim Tá, o Aron tá aqui O Aron tá aqui Ele tá protegendo os vidrinhos Vai, Edu, vai, Edu Tô matando, tô matando Combei, vou combar, combei Agora Vai, Edu, vai, Edu, vai, Edu Tô quebrou os vidrinhos Ó, o caso tá aí, cuidado Beleza, beleza Tô quebrou os vidrinhos Deixa eu ver aqui dentro Você já quebrou tudo Já quebrou tudo aqui dentro, né? Aham Beleza, tô subindo aqui Pra ver se você quebrou mesmo Só pra ter certeza Pra dar GG Ter certeza? Uou, uou Três, dois, um E, ó, Afonso Você pode dar GG já GG? GG, pode dar, pode dar GG, GG GG, foi mesmo? Caramba Eu acho que foi Caramba Quebrei tudo aqui já Quebrei tudo Caraca, mano Mano, eu achei que ia ser Perder Eu tô sem item, gente Eu tô sem item Eu também Tava sem nada Caramba Vamos lá falar com eles Ó, o caso tá aqui ainda Será que não deu GG? Ele tá me batendo ainda Calma aí Deixa eu lá ver Calma Não, eu achei Fica plantado aqui ainda Fica plantado no obsidian Não, eu já dei GG Não tem como Foi GG? Foi sim, foi sim Olha, acabou tudo Dos vídeos, você quebrou tudo Você quebrou dois, né, mano Nossa Esses dois salvou Sério O caso saiu pra onde ali? Não sei GG Casio O que ele tá fazendo? Não sei, ele não tá aqui não GG Ué Eu acho que ele não tinha lido Vamos falar com ele, Cal Cal Bom, pessoal Voltamos A gente tá aqui com o Casio Quero Que que foi isso, galera Mano Foi arranhida pra carago, mano Eu tava sem item Você viu? Eu também não tinha nada Eu tava com a minha picareta inicial E por que você veio atacar, então? Porque eu sou louco Não, que louco Mas deu um azar Nossa abdinha ficou toda desprotegida Nossa, foi Eu imaginei que vocês iam querer, tipo Procurar itens bons, tá já ver? E por isso que eu consegui atacar logo Caramba Então, tipo Tivemos a ideia de atacar de trás pra frente Todas as que estivessem lá pra trás De pra frente, tá já ver? Desculpa, vem aqui agora, Eduardo O esta do Funkin Ou o Funkin Filho da mãe Muito louca, mano É sério Curtiu pra caraca Sim, sim Eu tava sem item Foi disputada Foi bastante disputada essa Foi disputada porque eu tava sem item Porque senão eu ia arrebentar Não foi só zona Ah, cara Eu sou eu, lá ninja Na ilha do Aroel Nem viu, né Nossa, é mesmo Agora foi Ubi, hein Agora foi Ubi Mas é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, já sabe Deixa o seu like aí Não se esqueça também Que o Kazi tá gravando a visão dele E foi um cocôzão Vocês podem ir lá ver Se vocês quiserem Mas ganhei deles muito fácil Eu não tenho ganhado fácil Não vou deixar estar aí Todo preocupado Estou falando que nem a voz do Kazi Que belo E é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que todos tenham uma ótima tarde Valeu, falou e tchau, Kazi AAAAAAAA 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 Obrigado.